O que Marina começou o vídeo dizendo é que nós estamos agradecendo pelos mil inscritos no canal Então vocês podem pensar que está aqui agradecendo mil inscritos, tem gente no youtube que tem um milhão Quantos mais? 500 mil 500 mil, e você tem mil, mas olha, mil pra gente é muita coisa, muita gente Porque quando a gente começou o canal achou que só quem eram nossos amigos, nossos parentes Que iam se inscrever aqui pra ver os nossos vídeos e agora chegamos a mil inscritos Querendo ver o que a gente posta aqui, é muita gente, é muito legal E hoje em dia os amigos e os parentes nem se inscreveram tanto assim né Pois é, e também é um sentimento bom quando você recebe mensagens de pessoas falando Eu te adoro, grava mais vídeos, fala sobre as curiosidades da Coreia São pessoas que realmente tem interesse de abrir a tela do computador ou do telefone E olhar pra gente e escutar o que a gente tem pra falar, isso é muito emocionante É, isso é muito legal mesmo E quando a gente se deu conta que tinham mil pessoas que, não só que assistiam Porque que assistem a gente sabe que tem mais gente Mas mil pessoas que se inscrevem ali porque elas realmente querem ver, elas querem saber É, como a Marina falou, muita emoção E eu recebi uma mensagem bem bonitinha de uma inscrita aqui no canal E eu queria ler pra vocês Então a mensagem foi da Débora, ela tem 15 anos e mora em São José dos Campos Ela colocou assim Olá, primeiramente sei que não me conhece, mas fico feliz em conhecê-la Eu vim aqui para desejar parabéns por sempre conseguir seus objetivos Há um tempo que acompanho seus vídeos e fico mais feliz ainda por sempre haver uma notificação Quando você atualiza um novo vídeo Devagar E acima de tudo quando compartilha seu dia a dia conosco Sobre o estudo da Marina, os vestuários, comida, até mesmo no aniversário dela Fazia um tempo em que via procurando vídeos de pessoas que poderiam estar na Coreia No máximo encontrei dois e depois os seus, foi incrível Eu me lembro como se fosse ontem quando fez o tour pelo seu apartamento Ou o vídeo da Marina e seu amigo indo à escola Eu sempre estou presente nos seus vídeos E eu realmente sou fã da cultura coreana Não somente pelos belos homens que existem aí Mas porque realmente eles lembram do estudo e dão valor Não que eu questione algo no Brasil Eu admiro e tenho muitas dúvidas sobre a Coreia E você conseguiu me responder mais que o Google Então eu queria dizer muito mais Eu queria agradecer por criar o canal Mãe na Coreia Obrigado por me aceitar no seu Facebook Eu fiquei tão feliz, juro de verdade Foi tão emocionante quando meu pedido de amizade foi aceito Te desejo todo sucesso do mundo Você, ao Fábio e à Marina Pois eu sei que isso já está garantido E eu sempre estarei nos seus vídeos E ah, estarei lá também quando tiver mais inscritos ainda E por favor, jamais desista do canal Mesmo que às vezes seja difícil atualizar Esperamos sempre Bom, então é isso Obrigada pela dedicação E por mostrar a sua rotina As pessoas que não conhecem E fazer isso E fazer disso a melhor coisa que eu já tenha visto Gente Quando eu li isso aqui Eu chorei Eu sou chorona mesmo É mesmo, muito Nossa Não, porque assim Quando você faz um canal E você mostra as coisas E você compartilha Eu já sabia que isso é uma coisa que não é uma coisa qualquer Você tem uma responsabilidade nisso Você tem uma responsabilidade naquilo que você passa Que você transmite Mas quando eu li essa mensagem da Débora Foi assim Que a ficha caiu Que você realmente tem uma responsabilidade muito grande Quando você se expõe aqui na frente de uma câmera falando E que você compartilha isso no YouTube Então a gente realmente só tem a agradecer E dizer que vamos sempre estar nos esforçando Para melhorar os vídeos Para mostrar mais coisas legais para vocês aqui no canal E Que a gente adora ter vocês aqui Eu amo Eu amo Eu amo Follower Obrigado Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo